O ex-deputado estadual José Geraldo Riva detalhou em delação premiada que usava verbas da Assembleia Legislativa de Mato Grosso para pagar despesas de casas de apoio, formaturas e até funerais de servidores. A verba era utilizada também para complementar salários de funcionários com fim eleitoral, pagar propina para vereadores e financiar a manutenção de escritórios políticos. A descoberta deste esquema corrupto foi graças à Operação Metástase. Ela investiga o desvio de 2 milhões da Assembleia Legislativa do Estado. Ficou conhecida também como Mensalinho. José Riva foi apontado como líder do esquema. E por força de uma lei também passaram a receber a verba indenizatória, que essa sim, na verdade, era mais utilizada como um complemento salarial do que propriamente uma despesa que era realizada e precisava ser ressarcida. A diferença do suprimento de fundo da indenizatória é essa. O suprimento de fundo pagava o suprimento para o servidor. O correto seria o servidor que recebeu o recurso, fazer a despesa e prestar conta. Mas, na verdade, ele sacava, passava para o chefe de gabinete, que atendia todas essas demandas ilícitas e algumas poucas demandas lícitas. Enquanto que a verba indenizatória é uma verba, como o próprio nome diz, que indeniza um gasto feito pelo parlamentar no exercício do seu mandato. E também respeitando a emergência daquela situação, porque a própria lei também dizia que apenas os casos que não tinham licitação na casa poderiam ser atendidos pela verba indenizatória. É importante frisar que, além do Geraldo, como Geraldo Lauro, como chefe de gabinete, e da Maria Helena Ayres Caramelo, no período de 2010 a 2015, eu já afirmei aqui que outros gabinetes foram atendidos, inclusive com as notas do Vinícius e do Hilton. E uma questão que é muito importante de frisar, que muitos, muitas vezes, o próprio Vinícius e o Hilton, com a mesma numeração de notas, com a mesma nota, atendiam mais de um deputado e, com certeza, atendeu vários deputados nessa condição. Então, estão denunciados o Vinícius Prado Silveira, o Manuel Marques Fonte, que era um dos responsáveis pela prestação de conta e cobrava por isso, o Alexandre de Sandro Nery Ferreira, eu acredito que mais pela sua atuação como advogado no momento da operação, a Leonice Batista de Oliveira, Ana Martins de Araújo Pontelli, João Luquezi Alves, José Paulo Fernandes de Oliveira, William César de Moraes, Talvani Neivert, Mário Márcio da Silva Buquerque, Felipe José Casaril, Laís Marques de Almeida, Odenilto Gonçalo Carvalho Campos, Ataíl Pereira dos Reis, Maria Helena Rude, Tânia Mara Arantes Figueira, Franque Antônio da Silva e Abimael Costa Mello. Desses servidores, é possível, com absoluta convicção, informar que nenhum deles, praticamente todos, apenas recebia o suprimento, sacava e entregava ao chefe de gabinete e não se beneficiava dessa verba. Com exceção ao Franque Antônio da Silva, que era um colega de sala de aula, que muitas vezes eu liberei suprimento para que ele pagasse faculdade, para que ele atendesse questões pessoais. As negociações para a delação premiada de Riva começaram no início de 2019 e terminou em dezembro do ano passado. Na delação, Riva descreve que o esquema durou 20 anos, começou em 1995 e foi até 2014. Ele foi obrigado a devolver 92 milhões em seu acordo de colaboração. Em fevereiro deste ano, o ex-deputado pagou duas parcelas da dívida, o que correspondem a 15 milhões. Ainda faltam seis parcelas a serem quitadas.